Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Nayara e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouco do espaço Bazar Brechó, obra do berço. E como em todo vídeo aqui no canal, eu faço um tour pelo local, depois eu mostro algumas peças, e por fim, eu mostro a seleção de peças que a gente fez no dia, com os valores de cada peça. O Bazar Brechó, Associação, obra do berço, fica na Avenida das Magnólias, 578 Cidade Jardim, em São Paulo. A fachada deles é um portão verde, e é só apertar a campainha para eles liberarem a entrada. E com essas imagens, eu estou mostrando um pouquinho do local. O ambiente é enorme, super agradável, organizado e cheio de produtos. Vale muito a pena a visita. O Bazar Brechó tem vários setores, como a área de roupas masculina, infantil, a parte onde ficam os livros, utensílios para casa, brinquedos, e a maior parte é de roupas femininas. E esse é o setor das roupas infantis. E esse é o setor das roupas infantis. Como se trata de um Bazar Brechó, há uma rotatividade de peças frequentemente. A parte de baixo, você encontra peças mais baratas. E se você dá sorte, pode encontrar grifes, como o Prada, que eu encontrei no dia, bem baratinha. As peças que estão no andar de baixo, você pode ter acesso indo ao local. E esse é o setor de roupas masculinas. No andar de cima, você vai encontrar as peças de grifes. Além de ir no local ver essas peças, elas também ficam disponíveis lá no Instagram. O Instagram deles é arroba bazarbrechó obra do berço. E você pode encontrar muitas dessas peças lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E me conta nos comentários, você já foi nesse bazar brechó? E o que você está achando dele? Ah, e esse vídeo surgiu a partir de uma sugestão nos comentários. Se você também tiver alguma sugestão, deixa aí pra mim saber, quem sabe vira um vídeo. Aqui começa a exposição das peças de grifes. E vale muito a pena visitar esse andar e ver essas peças. E vale muito a pena. 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 E agora eu vou mostrar algumas peças que a gente selecionou esse dia. E vale muito a pena. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com algum amigo seu que gosta de bazar e prechó. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!